Sr. Presidente da Comissão, apresentar os meus cumprimentos, Srs. Secretários de Estado e Sra. Ministra. Três situações muito concretas, desde logo, para saber aquilo que é hoje uma realidade ao fim de mais de 10 anos de construção do Palácio da Justiça em Bejo, Tribunal Judiciário, que irá congregar precisamente a questão do Tribunal Administrativo e Fiscal, mas também o Juízo Cível, o Juízo de Trabalho, de Família e de Menores. Conhecidas as contingências do mercado, saber se o orçamento prevê, precisamente para que essa construção seja uma realidade ao fim de mais de 10 anos, aquilo que é a continuidade, assegurar a continuidade da construção e da possibilidade da construção do Tribunal Judicial ou Palácio da Justiça de Bejo. Segundo a questão também, tendo em conta aquilo que é as precárias condições da relação de Évora e ouvido também há pouco aquilo que é, manifestamente, em termos de competência territorial, a questão do Algarve, saber se essa centralidade entre Algarve e Évora poderia passar também para a relação, poder haver essa abertura para a relação poder passar para meio caminho, que é precisamente Beja e com estas novas condições que certamente este edifício irá permitir. A terceira questão, uma questão que tive também oportunidade numa outra função da minha vida, nomeadamente enquanto autarca, e tendo em conta aquilo hoje que é a visão descentralizadora que este e os anteriores governos têm adotado, saber se esses serviços de conservatório e notariado estarão disponíveis ou haverá abertura por parte do Ministério para que seja colocado também nesse pacote de centralização e poder passar para a égite das autarquias, nomeadamente os serviços de notariado e de registro. E disse.